A Muitos Anos Passados Nunca Deu Mais Mola Quando Alguém Lhe Pedia Os Anos Foram Passando E Ele Continuou Com A Mesma Atitude Até Que Um Dia Chegou Batendo Em Sua Porta Uma Folha De Reis Lhe Pedindo Mais Mola Pra Festa Do Dia Seis Segurando A Bandeira Fazendeiro Foi Sorrindo Vou Lhes Dar Uma Esmola Já Que Estão Me Pedindo Minha Prenda É Muito Boa Mas Tem Que Levar Agora Vão Pegar Aquele Boi Que Está Amarrado Lá Fora Quero Ver Se O Santinho Realmente É Poderoso Em Quem Amance Se Põe Na Região É Famoso Se Alguém Dos Fulhões Conseguir Ficar De Pé A Partir Desse Momento Serei Um Homem De Fé O Boi Ao Ver A Bandeira Achoelhou-se No Chão Levantou Já Sem O Laço Acompanhou Os Folhões Fazendeiro Arrependido Pediu Perdão Pra O Senhor A Partir Desse Momento Santo Reis É Meu Protetor A Partir Desse Momento A Partir Desse Josué Ella DecirПete Que Quepらい A Partir Desse Momento A Partir Desse Momento Te Experimente Que casualte Que Quendinhos Tu Era Te Experimente Lo Te Experimente Obrigado.